Então hoje eu venho apresentar para vocês a gameplay do Shun Divino, tanto no Jamiel, quanto nos Duelos Galácticos. Galera, hoje a garganta tá fudida, rezem muito para Deus Athena para melhorar a minha situação para eu gravar os vídeos, afinal de contas não tem como dar testado no YouTube, se não eu fico pobre, mais do que já sou. Então vamos lá tentar apresentar da forma que eu consegui. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal da Insanxia Awakening e bora lá. Ó, aqui a gente vai ver que as gameplays do Shun Divino eu consegui encontrar três, dois nos Duelos Galácticos e uma, se eu não me engano, nas finais do Jamiel. E eu vou comentar com vocês também o que eu achei, né, do Shun Divino e tal, ele flopou, não flopou, vamos conferir as formações, né, será que o Shun Divino tá com umas formações bacanas? Então, o Shun Divino aparentemente ele tá com as mesmas estratégias que a galera tá utilizando aqui, pode reparar que tá o Tri-Defesa, né, Shun Divino, Shuru Divino, Shun Sapuri e temos ali o Milo Divino também. Então vamos lá, eu detesto ver essa animação da proteção dos deuses. Então a gente sabe que o Milo Divino não é uma coisa tão favorável assim, obviamente o Milo Divino dá pra brilhar quando o Shun, se o Shun conseguir colocar corrente, beleza. Mas, né, hoje temos mais Cauters ainda para o Milo Divino, então o combo aqui do nosso parceiro já virou lenda e o Milo Divino vai nem jogar. Ou seja, nem dá pra ver aí como seria aí o desempenho do Shun Divino, porque ele vai jogar só com suporte, né, como vocês podem ver aqui. Então a estratégia dele deu uma flopada geral, o Sukiô rebentou o time inteirinho praticamente, já eliminou ali o Shun, já deixou a tenda ali pra ser executada. Foi sim, literalmente uma gameplay desastrosa. Foi culpa do Shun? Não. Foi culpa do time de baixo, que tá com uma vantagem absurda, tanto no quesito speed, quanto no quesito estratégia de formação perante ao time do Renese, né. O Renese que sempre aparece aqui no chinês, né. Ele é que parece ser testando os novos CR, esse aqui é o Patreon do chinês do Renese. Ele é o único que está testando aí geral. Outro detalhe que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Ah, mas você não tá encontrando o Milo Divino porque ele é novo no servidor. Então, o Faraó, ele também aparecia menos, mas ele aparecia e já vem sendo. A maioria das gameplays que eu trouxe do Faraó, ele já tava mitando o Ayori Divino também. Eu trouxe gameplay deles bem rápido e o Ayori Divino já tava mitando. Aqui a gente vai poder ver um pouquinho do dano dele. Mas ele faleceu por algum Reflect. Eu não entendi quem causaria Reflect ali no Shiryu. Ou se foi alguma outra efeita aí que eu não entendi. Será que é porque ele seria sacrificado e aí a combinação da corrente já tem que... Não pode ativar a skill 2, a skill 3, né, do Shun. Então ele vai ser sacrificado. Eu acho que pode ter sido uma dessas alternativas aí. Então deu pra vocês verem ele utilizando a corrente. E também pra ataque e corrente pra defesa. Mas assim, o Milo faleceu e isso aí quebrou totalmente a estratégia do cara, né. Nessa gameplay aqui é mais uma sugestão de estratégia com o Shun Divino. Como vocês podem ver, o Shun Divino, eles estão gostando muito de utilizar com o Shiryu Divino. A maioria das lutas, ou tinha o Shiryu Divino, ou tinha a Persephone, tá. Que eu consegui encontrar do Shun Divino aqui no chinês. Infelizmente aqui, é uma gameplay que o cara já vem neutralizar o Shiryu Divino muito rápido. E assim, uma coisa que eu achei interessante. Como vocês podem ver as formações, o problema do Shun Divino tancar a corrente é super de boa. Ele consegue tancar dano de boa. A maioria das formações que são utilizadas aqui, tem o Tanatos, tem o contra-ataque do Shiryu. Então tá muito de boa. Só que olha o que ele já fez ali. Já arrebentou o Shiryu Divino, ó o Shun Divino. Ele escondeu, mas aí a Atena do nosso inimigo vai conseguir executar ele pelo Alone, né, velho? Eu nem sabia disso. Que a Atena conseguir executar dessa forma. Se vocês não sabiam, jogadores de Alone aí, ó. Já deixo aí uma estratégia a mais pra vocês. E eles não usam cura aqui também não, né? A galera não tá gostando de utilizar cura. E aí, o Shun já virou lenda na gameplay. Uma das coisas que eu acho que é um problema do Shun Divino, é porque ele protege só um. Então, se você... Por exemplo, hoje nós temos muito Saori no Meta do Global. Temos Shiryu Divino, por exemplo. Aqui eles gostam muito de Shiryu Divino. Mas temos Zipros e tal. Meio que eles protegem todo mundo, né? Eles curam todo mundo. O Shun Divino só vai ficar limitado a um. Então, pra um time mais resistente, menos ofensivo, seria interessante também um Shun, acredito eu, com cura, né? E as formações aqui, como vocês podem ver, não gosto de utilizar Shun com cura, que eu acho um pouquinho exótico também, né? Não gostar de cura é uma coisa bem difícil. Então vamos ver a última gameplay aqui do Shun Divino. Aqui eu não tô conseguindo... Ó, a build deles, tô usando ele com Felina. Eu não sei se faz muito sentido. Porque a Felina não acerta na hora que... No início da rodada, a Felina não ativa. Só ativa na hora que ele lança a corrente. Né? A formação também. Eu não gostei muito da formação, porque ele tá com Pandora. E a Pandora meio que cancela a... O Shun, né? Cancela a Pandora. Porque se o Shun for proteger alguém que tá com baixo PV e tal, A Pandora sempre fica bloqueada na corrente do Shun. Então assim, né? O cara não está favorecendo aqui o desempenho do Shun. Então vamos conferir essa gameplay. Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, ajudar o Nenzinho aí, rezar pra Deus da Atena. Pra dar uma melhorada aí nessa garganta toda arrebentada minha de hoje. E bora lá. Então é assim, as gameplays do Shun, eu ainda não acho ele um personagem ruim. Porque eu só vejo formações estranhas pra ruim. Eu não achei... Milo, Divino? Fala sério. Milo, Divino... É tenso. Aí eu pego um Shun Divino com Pandora. Né? Nada a ver. Ah, o Shun foi executado, era uma formação legal. Mas, né? O time do cara jogou melhorzinho aí. Então é isso. Esse aqui é um time também que eu acharia legal se não tivesse a Pandora. Talvez ele deveria estar preparando ali um cauter e tal, né? Do... Ah, ele vai vir com algum debuff. Mas não foi o que aconteceu. Como vocês podem ver, o Death Terus ainda. Ele só fica de... Suporte. A galera amou o Death Terus. De suporte. Olha só. Mas o time de baixo tá muito... Tá arrebentando muito. Aqui a gente vai poder ver mais um pouquinho do dano do Shun. E as lutas aqui tão demorando muito... Tão sendo muito rápidas, né? Como vocês podem ver também. A galera não usa Juni. Também, embora o Shun Divino com Juni não é uma das melhores alternativas. Né? Mas... Pô, vai aqui. Mas, assim, o Shun Divino não tá numa... Formação... Olha só. Ele chocou ali pra... Proteger o aluno e deixou o Hypnos vulnerável aqui. O Hypnos vai falecer também, né? Por causa... Sexto protegido e tal. E o time de baixo nem precisou do Death Terus, né, cara? O Death Terus nem... Ficou dando ataque em área. E agora, avaliando, Death Terus com o Hypnos vai ser da hora, né? Porque se o inimigo tivesse tirado o Divino... O Hypnos já neutraliza também. Mas, assim, foi umas gameplays bem horrorosas, diga-se de passagem. Né? Do... Do Shun. Mas, pelo menos, vocês podem ver aí. Algumas formações... Não seria aquela gameplay que eu gostaria de trazer pro Shun. O Shun pra vocês, né? Queria ver ele imitando... Trazendo pra vocês, ele imitando. Mas, acho que isso só no global. Porque no chinês... A galera aqui, não sei. Deve ser a galera que só joga na semana de amião. Ele deu um ataque em área aqui, ó. Então, veio o dano dele aí. Ele já vai iniciar a próxima rodada. Dando o ataque dele em área também. Então, dos diferenciais do Shun. Quando não tem o Tanato, fica uma delicinha. Olha só o estrago. E já fez ali com o outro Shun possuído, né? E aí, ele virou lenda. Não que tá de dentro de dragão, mas o Alône é desses, né? Ativa a dente que você toma outra na cara. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo pouquinho do Shun. Infelizmente, ele não está sendo muito utilizado aqui no servidor chinês. E as formações que eu vejo ele sendo utilizado. Também não dá pra tirar um parâmetro do tão bom que ele seria. Porque é umas formações muito estranhas. Como vocês podem ver aqui. Obviamente, o Shun é um personagem novo de CR. Mas a mecânica dele é a mesma. Se você gosta do Shun Divino, a mecânica é a mesma. É você escolher alguém pra proteger. E ele vai poder dar os seus ataques em área toda rodada. Eu não sei ainda qual que é a dificuldade da galera de montar um time ainda interessante com o Shun Divino. Mas é isso. Por enquanto, só derrota. Todas as lutas que o Shun Divino teve, foi só derrota, né? Mas vamos esperar que daqui umas duas semanas deve chegar aí no Global. E vamos ver se os mitos do Global vão fazer aí uma gameplay mais decente aí com o Shun Divino. Que aqui, ele só tá passando vergonha. Mas só pra deixar registrada aí um pouquinho da gameplay do Shun Divino aí pra vocês. E as dificuldades, ou não. Pra vocês avaliarem e analisarem quais são as dificuldades que ele tá passando. Ou se ele tá flop mesmo, beleza? Então é isso. Vou ficar por aí. Deixa o seu comentário sobre o Shun. E deixa eu encerrar meu domingo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho